Mota em decacílabo, moto em dez, moto é desafio, o povo gosta de desafio, né? O moto diz o seguinte, meu colega, eu não tô de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. Meu colega, eu não tô de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. Dedezinho Santos e Damião da Silva. Me respeite no braço da viola, que eu sou um cantador muito alto. Eu cantando com você me exalto, é melhor estudar na minha escola, se você cuidar do seu metassola. Segurando você como refém, sou seu pai, você é meu neném, que ainda precisa uma madeira. Meu colega, eu não tô de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. O meu carro diverso é afiado e hoje à noite eu trapaço até os ventos que eu mandei engraxar os enrolamentos. E o motor é potente e o motor, e o motor é potente e turbinado. E o cango quando está engatado na primeira ele anda a mais de cem. Quando o seno partiu pra o além me deixou a receita da carreira. Meu poeta, eu não tô de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. Você pode imitar do Nato Costa, não saber se é igualmente a Raimundo. Mas eu sou um poeta mais profundo e com certeza onde eu canto todo gosta. Você perde, eu até faço uma aposta que até fosse pra vencer, mas não tem. Meu trabalho é pesado igual um trem onde passa fazendo bagaceira. Meu colega, eu não estou de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. Hoje à noite você me paga o papo, quer pra ter mais cuidado no que diz que no Nato já foi meu aprendiz. Eu já dei muitas brisas em no Nato, quanto mais um contadorzinho barato que o primário escolar ele não tem. E cantador que não passa no Enem, esse é cantador de meia de feira. Meu poeta, eu não tô de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. Hoje à noite eu sou a linha de frente, eu vencendo a batalha importante. Que eu não tremo o poder do comandante, general, capitão e nem tenente. Quanto mais um contador de repente, que cantando não ganha nota sem. Tá é bom de dançar um cheio, hein, hein, chachado, baião, chote e rancheira. Meu colega, eu não estou de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. Tomei eu nessa noite calma e frio, o meu corpo suporta qualquer carga que a minha estrada ficou larga. Eu cantei tudo da maneira que eu queria, não me venha com essa arizinha. Parecendo cantiga de vem, vem, eu sou mais sabia que canta bem. Dos galhos do pé de laranjeira, meu poeta não tô de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. Quem conhece a cantiga de Dedé, vê que a sua ideia é muito louca. Cada um verso que sai da sua boca, é marchando o tamanho que ele é. A cantiga é pequena e tão ralé, selvagem, igualmente o palafrém. Bota a cela e faça ele puxar sem, busca da serra do Teixeira. Meu colega, eu não estou de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. Tomei eu nesse moto, eu vou cantar nele, eu quero é cavar a sua cova, me escute que eu vou lhe dar a prova que hoje à noite eu sou dono do lugar. Se o colega quiser me acompanhar, se inspire no palco e cante bem. Cantador pra com medo, meu xerém, vai suar a camisa a noite inteira. Meu poeta, eu não tô de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. Você diz que é um grande veterano, quando canta em congresso é aplaudido. Faz vergonha dizer que foi nascido nesse chão que nasceu o rogo-aciano. Mentiroso comenta, é um cigano, quando vale a mão de um aguinho. Hoje eu vou botar fogo em seu muquim, vai chegar a sua hora derradeira. Meu colega, eu não estou de brincadeira, hoje à noite eu não abro pra ninguém. No passado quem lhe ouviu cantando, hoje diz que você tá diferente, que a amnésia comeu a sua mente e o baião que era bom tá se acabando. E você ainda vive pelejando e o seu verso não passa do entém. Qualquer dia eu lhe mando pra fé bem, pra assumir o lugar da cozinheira. Meu poeta, eu não tô de brincadeira e hoje à noite eu não abro pra ninguém. Aplausos para Damião da Silva e da Brasil São. Belíssima apresentação, valeu colegas.